Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí pô E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Mano, você tem certeza que aqui tem esse livro de magia? Mano, eu tô te falando, tem sim cara, que uma vez eu fui no museu da escola E eu vi esse livro lá e eu peguei empre... eu não roubei, eu peguei emprestar, mas não devolvi Aí eu trouxe aqui pra casa, só que eu tenho que procurar Tá, então bora logo procurar Bora, bora Mano, mano, aqui tá falando que precisa de farinha de trigo Farinha de trigo? A gente vai salvar a Manu, vai fazer um bolo Vira isso daí, tá errado, tá vendo alguma coisa errada aí, Julinho Mas é o que tá falando aqui, mano, pera aí, deixa eu virar a página Ah tá, achei a página certa, ó Aqui tá falando que a gente precisa de asa de unicórnio, pata de formiga, perna de cobra A gente não tem nada disso, Julinho, vê isso direito Ô mano, eu tô falando, tá aqui, cara, eu vou botar você pra ler Ah, tá aqui ó, diz fazer feitiço de cobra Pera aí, pera aí, isso eu tenho, isso aqui eu tenho também Pera aí, mano, acho que agora vai dar certo Eu só vou pegar os ingredientes e a gente já vai salvar ela Até que enfim, vai logo, vai logo pegar Manu, a gente conseguiu A gente conseguiu fazer uma porção e agora a gente vai te ajudar Vai logo, Juninho, pelo amor de Deus, me ajuda Tá bom, pera aí, então Eu vou jogar, lá vai O que vocês fizeram comigo? Olha o que eu virei Ué, o que que aconteceu? Juninho, o que tu fez? Um rato eu virei Não tô entendendo como foi que isso aconteceu Algum ingrediente da receita a gente esqueceu Eu acho que já sei Aonde eu errei Coloca mais uma gota disso aqui pra gente ver Agora vai dar certo, fica calma, pode crer Vai, Juninho, tu deve ter jogado pouca quantidade Coloca mais um pouco aí dentro Pera aí Eu acho que agora vai, Cleitinho Vai, vai, anda logo, ela virou um rato Calma, Manu, agora você vai voltar Deu certo, gente Isso, deu certo, Manu Ai de vocês se eu ficasse igual um rato aqui Agora vamos pra casa, pelo amor de Deus Vamos, gente, que eu já tô com medo desse lugar E aquela bruxa pode aparecer de novo Pelo amor de Deus, se aquela bruxa aparecer de novo Nem sei o que que eu vou fazer E nem eu, então vamos pra casa logo, vambora E nem eu, então vamos pra casa logo, vambora